Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. A cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, conseguiu reduzir em 75% o número de mortes no trânsito. O diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Vicenzi, fala sobre esse exemplo positivo. Botucatu é um ótimo exemplo da articulação entre o Governo Federal, Estadual e Municipal. Uma vez que se detectou um aumento vertiginoso dos acidentes de trânsito naquela cidade, o Departamento Nacional de Trânsito iniciou os diálogos com o Governo Estadual e Municipal, enviando especialistas para identificar as causas e sugerir medidas. Houve uma redução de 75%. O DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, realiza visitas técnicas aos municípios. É um grande exemplo em que pode-se trabalhar conjuntamente na redução dos acidentes de trânsito. No caso de Botucatu, houve diversas sugestões de alteração de sinalização, e inclusive articulação com o Governo Estadual quanto ao Departamento de Estradas de Rodagem de uma via próxima a Botucatu, para que houvesse um convênio com a Prefeitura, na medida que diversos acidentes atribuídos à cidade eram, na verdade, em vias estaduais. Contudo, a proximidade do município dá uma margem de ação muito maior para ações de fiscalização e educação. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do Governo, de qualquer Ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome e a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho